Essa abelha aqui é abelha cachorro, mais conhecida como abelha cachorro, estão vendo aí? Ela faz, o mel dela não é, não se consome o mel dela não, ela é imprópria para o consumo. E a roupa, Bet? Calma, aí elas fazem bem, no local bem difícil, bem alto. Estão vendo lá? Ela lá em cima. Ela não tem ferrão, ela morde. Ela tem duas presinhas e ela morde. Tá bom? Ela é bem incômoda, viu? A abelha morde pra caramba essa aí. Uma abelha aqui. Tem que tomar o cuidado. Tá ok? Vai, fica a dica aí. Abelha, cachorro.